E falando em eleições, suspeito de ser laranja de Blairo Maggi poderia ser um dos dois suplentes da pré-candidata ao Senado, a juíza aposentada Selma Ruda. E o assunto foi destaque hoje no programa A Notícia de Frente. Existe um suplente dela, né, na chapa dela, e já vem sendo ventilado e colocado aí que ele seria um laranja do senador Blairo Maggi, que inclusive já foi investigado, já respondeu, né, a uma ação judicial aí, vem sendo investigado, que o ex-vereador de Sorriso, o Gilberto Eglair Possamai, né, que já foi investigado aí, inclusive, pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, junto com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Então, é, e ele é considerado a questão do laranja justamente por uma compra de uma propriedade rural de uma fazenda, é, Blairo Maggi teria feito um lance, né, pra arrematar isso num leilão, na hora H desistiu, e ele seria o principal concorrente dessa propriedade, fazendo a São José, né, que fica em Rosário Oeste, aqui na Baixada Cuiabana. É mais uma questão também aí do tipo, olha a pré-candidata, né, nem tudo é tão simples assim. E a gente lembra daquele termo lá, né, o Imaculado, ficha limpa, ficha suja. É uma situação muito delicada, é uma situação desconfortável. Aí o amigo telespectador, que é eleitor também, quando escolher o candidato ao Senado, observe os dois suplentes, porque pode ocorrer o que ocorreu em Mato Grosso, né. O Pedro Taques saiu para o governo do Estado e o seu suplente, que felizmente não tinha problema nenhum, mas o seu suplente ficou com mais de quatro anos de mandato. A Marina Silva foi eleita pelo PT, à época, senadora, e ficou mais de sete anos no Ministério do Meio Ambiente. O seu suplente é que passou todo o tempo. Sem falar do Cidinho agora, né, o Blairo Maggio está no Ministério, e o Cidinho tem mais de um ano exercendo a função de senador. Portanto, amigo telespectador, a todos nós... Desculpa, Zé Medeiros com Pedro Taques, né. É, todos nós temos que observar bem quais são os suplentes de cada um desses titulares.